E bom, olha só onde a gente tá hoje, tamo aqui no Diablo 4, conseguimos uma chave pra jogar o acesso antecipado do game que tá rolando agora, nesse final de semana que vai de 17 a 20 de março. Então eu vou conseguir trazer pra vocês pelo menos um pouquinho do meu hands-on no game. Eu não sou um player hardcore de Diablo, apesar de ter um apreço muito forte pelo game. Game que eu comecei a jogar inclusive pelo Diablo 3, por acesso e tal, foi o primeiro deles de toda franquia que eu consegui jogar, mas isso não diminui em nada o meu amor pelo jogo, é um jogo que me fez muito bem e ainda me faz, e eu acho que eu vou conseguir estender essa fissura pela franquia que eu conheço, pelo menos a parte que eu conheço, muito bem com o Diablo 4. Então a gente vai jogar junto esse momento, vamos ver pelo menos até onde eu consigo chegar. Pelo que eu sei, esse beta fechado que vai até o dia 20, às 16 horas, tá fechadinho só pra quem recebeu o código ou comprou o game em acesso, ou a quem comprou o game na verdade, né, pode ter esse acesso antecipado. Na semana que vem, na próxima sexta-feira, as pessoas que quiserem jogar vão ter acesso irrestrito ao game, eu acho que pelo mesmo período de final de semana, de sexta a segunda, e eu acho que é onde vai rolar mais o stress test mesmo, né, todas as pessoas vão poder jogar de forma desenfreada, e a quem interessar, na próxima sexta-feira o game tá liberado pra todo mundo. Nesse beta fechado temos disponíveis três classes, temos a Braba da Bárbara, temos a Maga e temos a Renegada. Eu já iniciei o game pra ver qual é, pra poder dar aquela experimentada. Vamos começar juntinho aqui com uma Maga? Só pra ver qual é? Ou uma Braba? Não sei, vamos ver. Antes de começar pra gameplay, eu quero pedir pra vocês, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, dê aquela moralzinha, fortaleça, porque isso ajuda muito, muito, muito. Essa chave, por exemplo, eu recebi, vai ser muito, muito legal se eu conseguir receber também o jogo completo, vou trazer, vou explorar ele das melhores formas possíveis aqui no canal. Então já se inscreve, fortaleça, deixa um comentário maroto, escreva o que você quiser, escreva tudo que tiver no seu coraçãozinho, deixa o like, o like ajuda muito, e também ativa o sininho, porque o sininho vai deixar você sempre esperto pras novas atualizações do canal. Então, bora jogar essa potencial maravilha que é o Diablo 4. Como eu disse, eu sou um player casual de Diablo, eu sou um player for fun, então acho que é bacana também pra todas as pessoas que curtem ou se interessam por esse tipo de jogo, mas às vezes acabam se sentindo um pouco mais coibidas ou com receio de começar a jogar, porque acha que vai precisar ter um conhecimento absurdamente colossal sobre o game pra poder jogar nele, e não necessariamente acontece dessa forma. O Diablo 3 eu encarei como um aceite de convite que eu recebi de alguns colegas, então acabei jogando e jogando, e o jogo me fez muito bem, eu aprendi a jogar aquele jogo especificamente de uma forma muito legal, e eu acho que dá pra fazer o mesmo aqui no Diablo 4, com todo mundo que queira jogar. Então, se você estiver interessado pelo game e conseguir desembolsar o valor dele, que pode acabar assustando um pouco no começo, mas talvez o jogo se justifique a longo prazo, mete a cara, porque vai ser legal. Como é de prática, eu vou começar com um bárbaro, porque é bárbaro, é bárbaro. Geralmente eu começo com uma bárbara, porque é bárbaro, é muito mais badass. Mas vamos tentar fazer um Padre Marcelo Horst aqui, pra quem tá acompanhando os memes do Padre Marcelo Horst, o cara tá monstro, é um clérigo que botou todos os atributos em força. Vamos tentar começar com o Padre Marcelo Horst, pra ver se vai. Vamos ver se a gente acha algo mais parecido com ele aqui. Personalizar, vamos fazer. Ó, o tamanho do tio, velho, tá no shape. O cabelinho do Padre Marcelo Horst é escuro, né, castanho. Não, que não é o cabelo, pô. É o tom de pele, ele é branco. Beleza, esse tom de pele tá aceitável, Padre Marcelo Horst. Cor dos olhos, castanho. Vamos botar um preto. Que é isso, essa olhadinha. Branco, não, não. Aqui. Aqui? Aqui, na verdade, acho que ficou legal. Avançar, estilo de cabelo. O cabelinho do Padre Marcelo Horst é isso aqui? Não. Também não. O shape tá igual, o cabelo que vai ser difícil. Não, não. Não. Acho que o mais perto é aquele lá mesmo, né. Esse aqui tá perto do cabelinho pelos faciais. O cara é um clérigo, não tem pelos faciais, é proibido. O cabelinho tá legal. Show de bola, tá perfeito, velho. Muito bom. Avançar. Tatuagens. Maquiagem. Pô, o Padre Marcelo Horst não tem tatu, velho. Não tem maquiagem. Sem nada? Sem nada, perfeito. Joias. Tem um crucifixo? Não, não. Não também, pô, não. Respeita o cara, velho. Um. Sem nada. O homem é puro. Tatuagem vai ter que rolar. Desculpa. Vai rolar? Nossa, quanta tatu maneira, velho. Será que a gente consegue achar algo maneiro pra poder botar? Tá a lata do Padre Marcelo. Não, não. Não tem nenhuma cruz, nem nada do tipo? Sem nada? Sem nada, né? Perfeito. Cor das marcas? Não temos marcas. Avançar. Hardcore? Não, obrigado. Nome necessário. Qual que é a abreviação de Padre mesmo? Se eu não me engano é P. P. Ah, tem que dar pra colocar. Não vai dar, não. P. Não dá? Vou ter que pôr Marcelo Horce? Marcelo Horce? Ah, não vai dar. Marcelo Horce dá? Horce. Ah, não. Vai, vai, vai. Marcelo Horce. É isso mesmo. Padre Marcelo Horce. Um pezinho ali ia ficar legal, hein? Não vai. Mas tudo bem. Então aqui com o nosso Padre Marcelo Horce pronto pra começar a jogatina. Vamos explorar tudo que tiver de cutscene, tá? Se prepara aí. Bora. Dificuldade aventureira, veterano, aventureiro, níveis 1 a 50. Vamos nisso, né? Acho que não tem muito o que fazer. Ah, se eu não me engano, no game poucas coisas estão disponíveis pra gente explorar. Obviamente que tá em beta. Nesse momento, acho que a gente consegue jogar o prólogo e o ato 1, que já dá bastante coisa. Já que o beta fechado termina amanhã, talvez, talvez não. A gente consegue, inclusive, carregar tudo que a gente explorar aqui pra próxima semana com o beta aberto. Então, vai dar pra conhecer bastante do game, brincar muito com o game. Então aceitar e começar. Iniciando o jogo. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once-powerful order is a husk of what it was. And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Pelo jeito, nós, enquanto players, estamos no meio de uma guerra eterna. A história da guerra eterna dentro da franquia Diablo. A gente só tem que descobrir o nosso papel no meio dessa guerra eterna. Conforme o game vai se desenvolvendo, acho que a gente acaba descobrindo quem são os pivôs dessa guerra. A gente vai acabar falando mais sobre eles, que são... Lilith e... Inarius, se eu não me engano. Um demônio e um anjo. Que cansados da treta entre céu e inferno, decidiram criar o seu próprio mundo, que é o santuário, que é onde a gente está agora. Olha lá. A estátua tomou uma mordida na bochecha. Marcelo Royce. Perdemos o cavalinho, Marcelo Royce. Cadê o cavalo? Eita. Não deu muito bom para o bichinho. Já no começo. Todo respeito. Tá bonito, hein? É uma cutscene, mas tá bem bonito. Garçada de susto. Sussurros. Cara, que sinistro. Ficamos a pé, pelo jeito, né? Suspire. Não está dublado ainda, obviamente, né? Mas tenho certeza que a dublagem vai ser fenomenal quando vier. A mimir? Seria essa criatura? Bela estética. Opa! Mas já? Estamos prontos? Porradaria? Preciso achar um abrigo melhor antes que eu congele. Todos os comandos estão ali. Um, dois, três, quatro para as habilidades. A setinha do mouse aqui para eu poder andar. Botão esquerdo do mouse para eu poder golpear. O quê? Para eu poder recuperar minha vida. O espaço para eu dar essa dashzinha, essa corridinha. Maroto. E depois o botão direito para eu poder dar outra habilidade, né? Botão esquerdo é uma, botão direito é outra. Se eu disse errado, por acaso, eu ia correr só. Bora, vamos para frente. Caminho só, né? Objetivo é encontre abrigo em viralejo e o vilarejo próximo. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Aquela vontade de ficar apertando o asde. Cadê, velho? Aconteceu aqui? Troca de ideia? Crepúsculo na montanha. Ótimo livro, aliás. Crepúsculo. Eu estou desculpa, wanderer. Você veio em um momento difícil. Olha só, não? Esse homem do homem desculpou na cidade e começou a causar problemas. Dêmonos, desculpando das ruínas. Matem-nos todos. Matem-nos todos. Assim, cara. Que papo é esse? O que ele está falando? Marcelo Horst. Venha. Eu vou explicar. É claro, eu vou confiar em você. Cuidado. Ah, beleza. Beleza. Olha, eu consegui comprar coisas. Eu tenho dinheiro? Tem dinheiro. Botas. Compensa comprar? Eu sou consumidor. Sou consumista. Eu sou consumista. Vamos consumir, então. Ah, gastei. Não posso ver. Ninguém moscando que eu compro mesmo. Dá pra trocar? Nossa, é tudo ruim. Obrigado. Gastei dinheiro à toa. Crepúsculo na montanha. Beleza. Acabei de assumir uma responsabilidade. Nível 2. Mais um ponto de habilidade. Crepúsculo na montanha. Escuridão anterior. Interior. Entre as ruínas de Uivo Gelo. Interagir. Vambora. Vamos pra missão, porque nós é porradeiro. Já sacou-lhe dos machadinhos. Ah, o bichinho eu não bato. Opa, apareceu aqui. Se eu não me engano muito, a gente só consegue chegar até o nível 25. E chegando até alguns níveis, como o nível 20, por exemplo, a gente consegue liberar... Corvinho. A gente consegue liberar um cosmético, uma perfumaria, que é um lobinho. A gente consegue carregar uma mochilinha com um lobinho dentro. Tomara que apareça um gatinho, né? Um carregão gatinho. Vamos entrar aqui. Eu acabei de entrar, mas saí. Vamos entrar de novo pra ver qual é o que tem aqui dentro. Beleza. Salões Abandonedes. Estética maravilhosa do Diablo, pra variar um pouquinho. Pelo que estão dizendo os viciadaços em Diablo, esse game tá muito mais parecido com o Diablo 2. E o Immortals do que o próprio Diablo 3. Que é do qual esse aqui seria uma sequência. E isso traz esse ar um pouco mais dark pro game, né? Esse arzinho um pouco mais obscuro, um pouco mais sinistro. Que é muito presente nos games mais antigos, mas que o Diablo 3 deixou meio que de lado. O Diablo 3, pela voz das pessoas que jogaram muito os outros Diablos, é um game mais colorido. E isso, aparentemente, não agradava tanto, assim, os gamers ou os players mais tryharders. Ou os da velha guarda, né? Mas esse aqui, aparentemente... Opa, nível 3. Vai trazer de volta a... A cara que os players mais antigos gostavam de ver. E vou ser sincero que eu gostava muito do Diablo 3. Gosto muito. Se eu parar pra jogar, vou jogar por horas. Do mesmo jeito que parece que eu vou jogar esse, viu? O jogo tá me chamando muita atenção. Olha, dá pra... Sonar uma bomba aqui. Corre, 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 corre. Boa! Itens, itens, itens. Gastei sem querer. Demons. Pra variar, o Bárbara é muito porradeiro. Será que tem alguma coisa pra trás ainda que eu não explorei? Tem uma porta fechada. Opa, tem mais coisa lá, doutorado. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Mais um pouquinho dos caras aqui. Características diferentes, aparentemente, com o Bárbara agora. Bárbara, que é o que eu mais jogo, o que eu mais vou jogar. Na verdade, o único. Ele carrega mais de... Mais armas agora. Ele só não carrega as mesmas armas de sempre. Por exemplo, quando eu estiver jogando com armas... Uma em cada mão. Eu vou carregar também as armas de duas mãos. Que são as maiores, as mais lentas. Preciso entender melhor como essa dinâmica vai funcionar em game. Mas é bem atrativo se eu conseguir manter os atributos dessas armas... Dentro da minha build. Coloca a bota porque eu não tenho. Coloca isso porque eu não tenho. Isso aqui eu gastei dinheiro à toa pra variar. Eu não estou pronta. Como assim? Eu não apertei nada? Ah, eu já tenho atributos pra poder usar aqui. Ver se eu consigo colocar alguma coisa pra me ajudar na aplicação. Caramba, tá subindo bem de nível, hein? Outro machado. Aperto o A. O A tem agora... Frenesi. Não tem muita opção. Era isso mesmo. Depois vai baixar lá pra... A habilidade principais que gastam recursos pra desferir ataques poderosos. Tudo bem. Ah, eu já posso usar, inclusive. Posso colocar na Frenesi. Você recebe 8% de redução de dano pra cada aplicação de Frenesi. E esse aqui é feito Berserk. Não tem Berserk ainda. Vamos colocar o Redemoinho. Nice. Já tenho uma habilidade... Outra habilidade aqui, ó. Mais uma. Muito bom. Selecionar automaticamente. Ah, que legal. Eu consigo mudar aqui embaixo mesmo. Tamo descobrindo junto, tá? Pra quem já tá jogando e já tá avançado. Apesar do game ter sido liberado nessa versão na sexta-feira. Paciência. Tudo familiarizado com a lore do game. Com a lore do diabo. Como eu disse no comecinho. Há uma guerra, realmente, né? Em todos os diabos. É narrado pelo que eu entendi, tá? Não sou o expert, mas... Há uma guerra rolando. Há uma guerra eterna entre céu e inferno. E... Como fruto dessa guerra... Duas entidades urgiram. Uma delas é um anjo. Outra delas é um demônio. O demônio chamado Lilith. E o anjo chamado... Inários. Eles estavam cansados da guerra e decidiram, por conta própria, depois de muita resistência dos outros, cada um do seu lado, criar um mundinho só pra eles. Que eles chamaram de... Que eles chamaram de paraíso. Paraíso? Santuário. Paraíso não, santuário. Que eles chamaram de santuário. E... Aparentemente, o santuário... Não tá tão bem das pernas. E... E é aqui que a gente tá. Claro que tem muita coisa nesse meio... Nesse meio de conversa. Mas... A ideia é que agora... Os dois desentendidos... Estão... Querendo trocar... Trocar porrada. Não estou pronto ainda. Continuar seguindo em direção a... Em direção a nosso objetivo. Como eu disse, a estética é maravilhosa. Não tenho suficiente pernas. Até que estão batendo bem, né? Não estão apanhando tanto, assim, por um comecinho. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. O começo é bem simpático. Eu tenho que esperar. É, must wait. Como o bom bárbaro, eu vou juntar a galera. Junta todo mundo, aí eu bato em todo mundo ao mesmo tempo. Muito bom. Perfeito. Bato de novo. Os decaídos mamaram. Tem mais um pouquinho aqui. Beleza. E aqui vai ter mais ainda. Opa. Não estou pronto ainda. Tem criatura maior aqui. Marcelo Horst. Está enfrentando o decaído abrasador. Não estou pronto ainda. Uma must. Opa. Mais coisa. Aperta o C. Isso aqui eu não tenho ainda. Isso aqui eu não tenho ainda. Legal. Item novo. Tudo isso aqui eu vou colocar. Para o descarte. Legal. Padre Marcelo está ficando bacana. Cai coisa. Caiu. Boa. Uma clava. Para onde? Para lá. Ele não está pronto, cara. Estou fora de fúria. Eu curto muito as builds porradeiras. Estou não pronto ainda. Estou fora de fúria. Me expõe no meio da treta. Por isso eu acabo... Focando um pouco mais em jogar de Barbie. Ou... Focando em builds de Barbie que me permitem... Dar muito dano. E ficar no meio do formigueiro. Esse dashzinho é muito bom. O que temos aqui? Sacerdote decapitado. Deu ruim. Parou. X-fall. X-fall. Parão escureado. O que é isso, cara? Calma. Não estou pronto ainda. Não estou pronto ainda. Baixe-sal. Vem cá. Nossa. Padrão. Não estou pronto ainda. Pelo jeito, eu consigo tankar. É só ficar esperto com a vida. Não estou pronto ainda. Vai sair voando mais uma vez. Tempestade infernal. O bom do game é que tudo é sangue, né? Tudo é gore. Não estou pronto ainda. Acho que o X-fall não tanca muito não, né? Eu preciso mais fúria. Está mamando forte. Só está apanhando. Apanhou. Apanhou tudo que merecia. E agora vamos para onde? Pegamos mais alguma coisa? A botinha que está ali, o quê? Armadura. Prestar atenção nos atributos para não sair colocando coisa errada, né? Mais 5 de força, ok. Isso aqui é... Dando por aceito. Beleza. Nice. Isso que eu disse. São mais armas do que eu... Do que carregava, pelo menos, o Diablo 3, né? Eu carregava só as armas que eu ia usar mesmo. Aqui eu estou carregando 4 armas. Pelo que eu entendi. Se for diferente, por favor me expliquem aí nos comentários. E conforme eu vou colocando lá na minha árvore de skills, eu consigo colocar para qual delas o meu personagem vai usar. Pelo que eu entendi. Explique se eu estiver errado. Beleza? Beleza. Vamos. E agora? O que eu faço? Sair, interagir. Volte para Nevesque. É claro que eu voltei a interagir. O pai deu o jeito. Sou foda. O cara é foda, patroa. Estou muito desculpa. Nós não temos nenhum dinheiro para oferecer. Mas nós temos hot stew, companhia e companhia por um tempo. Com o foda que vamos de filme. Beleza o sabor do stew. Bora. Nós seríamos honrados se nos juntassem. Claro. Só vamos encher a cara. É vinho, né? Vinho. Vinho eu posso beber. Isso aí. Ih, não desceu bem não, hein? Estragado. F. Fraco. Não tancou o álcool. Ih. Como assim? E essa má intenção aí? É isso mesmo, cara? Orc. Eles me derrubaram por algum motivo que eu desconheço. Vi meu cadáver e da minha boca emergiu o ódio. Um pai queimou os filhos e uma pira. E uma mãe moldou uma nova era com cinzas. Vi o fraco tornar-se forte. Um rebanho de cordeiros devorando lobos. Lágrimas de sangue choveram em uma joia do deserto. E o caminho para o inferno foi aberto com... Não lê. Então veio uma lança de luz perfurando o coração do ódio. E aquela... E aquele que for acorrentado foi libertado. Profecia de Hátima? Hátima é o mesmo do necromante lá, né? Hátima é o primeiro necromante? Tanto quanto o Bulcatus é o primeiro bárbaro? Ambos acho que são filhos de Lilith e... Vou chamar ele de Ismael. Ismael. Do anjo lá que eu acabei de esquecer o nome. Limpinho o lugar, né? Pelo sangue da mãe. Pelo sangue da mãe. Então... você vai... com essa glória. Lá, velho. Antes de morrer. Tá maluco? Que estética, hein, velho. Que estética bonita, mano. Pelo amor. Não está pronto ainda. Não! O que? E o Seth? Eles estão chegando. A whole damn village. Get up. Get out. Get up. We have to fight our way out. There. Take them. Como assim, velho? Era o cara do começo? É aquele cara que eu trombei no comecinho naquela casinha que eles estavam falando que estava loucão? Parece que eu vou ter que bater, hein? Eu não tenho suficiente fúria. Nossa. Bate pouco, hein? Tá bonitão, hein, velho? Que jogo bonito. Mamaram? Tchau, Vanny. Eu sou abençoado? Tá, e agora? Recompensa pra um herói. Alá. Tentar para levantar dentro da chapa, mas ele foidogsada e... Beleza. O que? O que tipo de mal é isso? Pétalas? De sangue? Eles... Eles devem ter... Ficadê-me para mim. Eles devem ter feito eles. Quase é o mal. Nossa nossa maravilha. Como eles tiverem isso? Talvez a resposta está na chapa. Então, eles mantinham a chave por uma razão. A chave pode ser naquela mulher que estava levando elas. Tá. E agora? O que eu tenho que fazer? Cadê? 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 Saquei a chave. Ah, tá. Esse barulhinho é muito gostosinho de ouvir, velho. Que jogo gostoso. Destranque a porta da capela. Recompensa do herói. Cadê a capela? Pra baixo. Mas por que eu guardei minhas armas? Somente fogo pode purificar a escuridão? Tá bom. Is this real? São todos os filhos. Esse foi o de repente vai responder às 19 de novembro. Estou aí? Estou aí? Estou aí? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Começar a missa, horários aleatórios, é o Inários ali? Não, é só o padre, né? Oxi! Nosso papo lhe entregou um caminho para a salvação. E ainda, você se abençoe dela, em todas as oportunidades. Você bebe e ganha, cobre e cobre. Embaçado. É ela. Olha o bicho vindo. Pô, tá bonito, hein? O sin... É o seu birthright? Minhas filhas... Nossa, que coisa maravilhosa. ... Olha que maravilha, velho. ... ... ... ... ... Sorrisinho? Sorrisinho? Resiste, resiste Ah, porra Não é possível O crânio mais duro de todo o diabo Maio Tá, agora que você vai apanhar Ih, apanhou mesmo Maluco? Laias? Mãe Coisa linda, velho Que coisa linda, mano Muito bom Muito bom Fale com o Yosef Você colapsou dentro Eu pensava que a escuridão me derrubou Eu me derrubou você aqui e colocou o lugar do diabo O que aconteceu com você lá? Eu vi um... um vision Um demon de corde Ela disse que os lãos do diabo estão chegando Ela quer ajudar as pessoas a sobreviver A sobreviver A sobreviver Ela chamou eles de filhos de filhos E eles a conviveram como a mãe Mamãe Mamãe Não Não pode ser Eu tenho que reportar para a catedral Escute Tem um hermito do norte Um homem de lojalidade questionável Mas ele sabe o que é o Forbido Ele pode ser útil para nós Traga ele para a catedral em Kiovashad E você vai estar em favor da luz Muito bom Muito, muito bom Missão concluída Orações Pela salvação Encontre a cabana Do Eremita Bom, eu acho que para o nosso comecinho Eu não sei se esse foi todo o prólogo Se esse foi todo o começo do jogo Mas para um comecinho maneiro Maneiro Regada a um pouco de informação E a muita beleza da Lilith Tá legal, não tá não? Tá legal, tá legal Gostei bastante desse começo Foi bem bonito, como eu disse Dá para ter uma noção maneira De para onde o jogo vai caminhar E eu acho que a gente vai Deixar o que poderá vir por aí Para o próximo episódio Mas antes de fechar De vez, de vez Quero pedir para que você Caso você não seja inscrito no canal Se inscreva Dropa o like Deixa um comentário maroto Ou comentário que você quiser deixar Desde que venha do coração Like, já falei do like? Se não falei do like Deixa o like mesmo assim Ativa o sininho Ativa o sininho Porque é muito importante Para que toda vez que sair um conteúdo novo no canal Você seja avisado Seja avisado em primeira mão Isso também ajuda muito no engajamento Ajuda muito no canal Para ele poder chegar Para todos os lugares Onde eu vim trabalhando muito Para que ele chegue E eu não consigo Sem a ajuda de vocês Também gostaria de agradecer demais Por tudo que vocês têm feito Pelo canal E por esse criador de conteúdo Que vos fala E que tanto se esforça Para poder entregar o conteúdo Show de bola Então Vamos torcer O game termina amanhã Essa partezinha De acesso antecipado Volta na próxima sexta-feira Nesse período vai ter um hiato Vou usar Para poder estudar o game Entender um pouco mais Sobre todas as coisas Que eu ainda não entendo Para poder falar um pouquinho mais Sobre a lore Porque a especialidade da casa É a teoria Então vamos buscar um pouco mais Sobre a teoria do game Inclusive Se você souber um pouco mais Sobre a teoria do game Souber mais Sobre como o diabo É Em sua raiz Deixem nos comentários Vamos trocar uma ideia Cola lá no discord Todos os links úteis Estão disponíveis Na descrição do vídeo E na descrição do canal Então Sejam muito bem vindos A ficar ainda mais pertinho De mim Vou continuar esse game Assim que ele ficar disponível De novo E é isso Agradeço bastante Pela sua presença E valeu E valeu E valeu